Atenção, atenção jogadores de Firo Firo O dia do Booyah chegou É rapaz Junte, chame seus melhores squads Chame seu casca de bala E vá para tanqueadas Cada Booyah é uma recompensa nova É meu filho, sua batalha é seu estilo Se preparem, pois o dia do Booyah só está começando Oi a minha família, vai me desardar Opa, chique, fala rapazada, beleza? Eu sou Domingos FF, trazendo mais um vídeo para ficar meca E é rapazada, o dia do Booyah agora finalmente, oficialmente começou meu parceiro E tem várias recompensas Hoje tem o punho do Booyah, tem o gelo do Booyah Você que vai ter um cubo mágico do Booyah É meu parceiro, já vai deixando o like e se inscrevendo Porque mano, pega a visão que no vídeo a gente vai dar as recompensas meu parceiro Olha só, recompensas grátis no Eu Gosto Já vamos abrir aqui E o que é isso galera, o que é isso? Booyah, não, o Booyahoptero chegou finalmente hein louco Chegaram os Frippacopteros Corre para achar e desbloquear antes dos outros Não, agora vai ter como, nossa que vai ser da hora hein louco Pera aí então tropa Mano, várias missões aqui como vocês podem ver Deixa eu ver aqui, placar de amigos O que é que temos aqui para a gente coletar meu parceiro? Tem muita coisa aqui Meu Booyah, meu estilo Campeões do Booyah, o evento ainda não começou Recompensa de login Rapaz, pelo que eu tô vendo aqui A gente tem que jogar modo CS e ranqueada Para ganhar pontos Booyah E aqui a gente já vai e busca partida automaticamente Gostei mano, gostei Aqui a gente vai fazendo os pontos Vai ganhando mano, tem essa música do Booyah Depois aqui a gente ganha mochila do Booyah Não, mochila na, granada do Booyah Temos a Katana Depois tem isso aqui que seria o que? Seria essa linha Rapaz, eu quero saber do do punho mano, quero saber do punho O que mais que tem pra gente, Garena? De Booyah três vezes seguidas Para ganhar essa recompensa Caraca mano, tá maluco? Hoje é o dia do Booyah mesmo, tá louco? Plets missões e resgate super exclusivas Recompensas super exclusivas Aqui também dá para a gente coletar o nosso gelinho Gelinho dos campeões Tá, a gente tem que... Parei de gel resiste 2 mil de dano Eu vou e consigo já o gelo do Booyah Rapidão aqui de graça Beleza velho Eu acho que isso aqui é só o começo Ainda tem bastante coisa para chegar Então meu parceiro não vamos perder tempo aposada Já que é a parada do Booyah mano Vou colocar meu coelhão negão aqui E só bora, fechou? E rapaz, esse punho aí Mano, não sei se vocês acompanham os canais de notícias de Free Fire Mas eu estou vendo muitos canais de notícias Dizendo que tem chance do Cubo Mágico chegar Mano, será que chega nesse evento Booyah também? Ou sei lá mano, no evento do Mato E Não sei velho Tá muitos eventos chegando Tem um evento de Halloween Velho Só se prepara mano Se prepara que pode... Mano, tá vindo coisa boa Aqui ó Colocar aqui no squad E só bora mané Comecei Dia do Booyah Evento Booyah Vamos dar um Booyah aqui E ver o que a gente vai ganhar Ih caraca Tá cheio de lugar agora com o Booyah 4 Não, não vai pegar Não vai cair Vamos para lá Ah, não, já é Vamos para lá Oxe, esse negócio do México aí louco Ih, olha lá Vamos lá Como ficou a casa aqui do... Aquele vi Aí ele tá louco cheio de gente Nossa, rapaz Adoro você, mano Cheio de gente Que isso? Aqui ficou escuro do nada Mano Tá maluco? Pera aí Peguei meu MP40 Mano, pegou uma coisa aqui Ó, mano Pera A gente cara aqui Que ficou sinistro, hein? Eu acho que isso aqui tem a ver com o evento do Halloween também Tá chegando, né, mano? Se você tem Discord Você viu que até o Discord mudou o som já, né? E os caras já levaram aqui Vamos ver se a gente consegue levar pelo menos um aqui Sai pulando Ô, ô, cara aqui Ô, ô, ô Ah, não acredito nisso Caraca, pegou até da parede, mano Nossa, vacilei, velho Tempo de ruchadão pra ver esse negócio aí Caraca, vacilei muito, filho Ah, tem um tempo ali, ó Ih, caraca Tá cheio de cara aqui, louco Ih, tem outro Tem outro boiaco Pera aqui, um Sei lá Pera aí Paca 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 Uh, levei um cara na paca Finalizei Calma, calma Tô chegando aí já Só um tiro Foi pra baixo Já é? Calma Cadê? Já matou aqui já, ô, capeliz? Não, matei aqui não Olha lá embaixo Lá embaixo Lá embaixo Você não correu Muito peito Botou gel Vou matar Vou matar Vai lá atrás Pra fugir não Boa, boa 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 Valeu Sai daí, sai daí Vamos quebrar o gelo, sai daí, cuidado Eu não tenho mais gelo não Não tenho eu Meteu o pé então Pode que eu dou cobertura Boa Caraca Boa Deitar o humano Da onde deitar o seu louco? Eu tô sem gel Só vou lá O que tá marcado Ah tá Não pode sair na árvore Tô sem gel, tem gel pra botar aí Isso, bobo Da cobra Da cobra Vamos pegar ele, vamos pegar ele Vou pegar o carro pra lá Boa, marcado, marcado E levar o humano aqui Caralho Tô na loja Já vi Olha o esquipinho ali Caralho, eu tô longe pra caralho Tô longe pra caralho Caralho Silenciador Tô cantando aqui Ó, eu tô ouvindo que silenciador Ó, os caras destruíram o carro, rapaz Tô chegando Tô chegando Tô longe pra caralho Não, não Suave, suave, suave Suave, suave Eles não sabem o que eu tô não Tô de boa De boa Só tô procurando ele aqui É colapéu, sério? É colapéu É 59 Ainda não bota a cara mais, né Ai, ai Ganhar uma bala Ih, eu não renderei doido do cara Ah, então não tem um bom sonho, mano O cara me deu um dia Vem cá, capa Elias Já era Tentando meter o pé aqui Eu não vi o cara, mano Relaxa Eu vou meter o pé e eu salvar Capturando o ponto de ressurgimento Capturando o ponto de ressurgimento Se o mano ali não atira, mano Não atira, mano Dá uma certinha Pegar a disposição Ah Minha habilidade tá carregando Morreu nesse acaso O que é isso? O que é isso? O que é isso? Boa 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 Pra nem pegar debaixo também Tá bom Nada Boa, né Boa Boa Que time Ih, eu acho que dá pra pegar o helicóptero, hein Eu acho que vou pegar e banhar atrás dos caras Mano, como é que o cara tava com 3 barret? O cara tá com 3 barret? Aham Uau Que porra é essa? Ih, eu acho que dá pra todo mundo entrar aqui no helicóptero Vamos aí, deixa eu pegar aqui pra ver Ih, é um helicóptero, né Desbloquear É isso, Dudu Vou buscar o seu helicóptero, calma aí Que da hora Olha as ideias, rapaziada Vambora, vambora, vambora Ih, é o helicóptero do Free Fire Que foda-se Vai, vai, vai Entra aí, entra aí, entra aí, entra aí, rapaziada Ah, mano, eu não vou subir, né Não, eu não vou subir, né Não, eu não tenho como explodir, não, meu filho Vambora, entra, entra, entra Não tem Vai ser Vai ser peidão Vai ser peidão Pode, pode, pode vocês Ah, quer isso, cara Entra aí, então, capelias e coisa Você aqui não tem como entrar, não, é? Deixa eu ver Tem, tem como entrar Entrar Aí, ó Uau Nossa, melhor ainda, gente tirando Vai pra cima, vai pra cima 11V só Mete bala Mete bala O cara tá sozinho marcado lá Deixa eu ver aqui No mapa Ah, tô vendo Cachurisca, Cachurisca Vamos pra lá Acelera esse aí, piloto Vamos, 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 vamos Não, meu filho Clica na setinha pra subir, pô Aí, ó Vamos voando Cachurisca, Cachurisca Esquerda, carai Esquerda, esquerda O que você tá indo? Rapaz, que centro de direção é esse Vamos, vamos, vamos Ó, tá aí embaixo, hein? Na ativa Calma Tá chegando Já fomei Que que é? Pra mim tá dando um lag? Ah, é, eu tenho meio Já viraram no celeiro Não, acelera, celeiro Floda, floda, floda Lança Atarde o celeiro, atarde o celeiro Acelera, acelera, acelera Vai ficar atrás do celeiro Inepossível Ai, 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 ai Atira, atira, atira Ai, foi sorte Acabou a bala aí O negócio é tudo bugado, supera aí Vamos descer aqui também Não, vamos pegar esse cara bugado Vai na janela E botar a cara na mateira Não tem um lança não? Não Ah, não, pera aí Eu tenho um mini lança Vamos aí Então Pô Pum É, vai pegar lá não Mataram Mataram Caraca, dez vive, hein Vou continuar disso aqui ainda Ih, tá travado Não tem como mais Acabou o tempo Não deu nada Ah, eu não vi meu bloco de nós Prenha, rápida, peste Bota até a avante Não tem como abrir o tiro não O negócio é descobrir onde tem mais Tem cara aqui, ó Ah, onde é onde? O bingolão O bingolão? Aham Poxa, onde está? Ai, eu vi, 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 vi Que na pin 2, 2, 2, 2, 2, 2 Aqui a gente fez essa bala A gente fez essa bala 3, 3, 3, 3 122 em 1 123 em 1 123 em 1 Finalizei lá Boa, boa, boa Vamos, vamos Boa Acabou? Ficou os 3? Acabou Não, ai eu vi meu bloco mesmo Ai eu tô vendo o cheiro do buiá mesmo Tem gelo lá embaixo, ó Na moeda Deixa eu pegar aqui O leite e 4 Poxa, o que esse treco aqui é amarelo? Um robô que você tem aqui? Um robô que você tem aqui? Poxa, o fluxo Enzo Sempre tem um Enzo Até de 6, até de 6 Tô chegando Derrubaram Brotei Caraca Já tá rapidão Três caras só É moleque Só a gente não cair, não vacilar Já vi, já vi um Lá na casa L Vamos squad A gente só golai Tomei 82 de dano Cadê da bala? Não sei Que negócio Coloca, coloca outro gelo Coloca outro gelo Outro gelo, outro gelo Boa, boa, boa Que personagem que atia até do gel Boa pra caramba Que personagem Amalou 4x4, hein O cara aqui ó Na ponte Pega esses caras agora Matou o cara da ponte? Boa 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 Embaixo da casa L Embaixo da casa L? Tá bom Voltando por baixo Tão só dois Tão só dois Tão só dois hein Tô passando por baixo Vou chamar na Na pois Vou pular o Levei Quem caiu? Ué Quem caiu? Componente já vi Já vi Já vi? Já vi o outro Boa tá aqui também Nossa senhora Minha habilidade tá carregando Vou pegar ele, calma aí Go Meu Deus Esse é isso Vamo E é o dia do Booyah Vamos ver o que eu vou ganhar É meu filho, o dia do boiá tá aí rapazada Vamos embora mano, completando, dando boiá Ganhei o evento de ponto de boiá 8 mil pontos Eliminação, 4 mil Spoilio 2000, movimentação 800 Você tá louco?